Música Eu tenho lote na cidade celestial Não tem igual outro tão lindo lugar Agora estou alegre e sorrindo Lampando, vou construindo Até um dia eu terminar Graças a Deus que eu venho O empreiteiro, o filho do carpinteiro Rede de mim não vai correr Seu alicerce vai ser de oração Suas paredes vai ser de humildade Quero travar ela toda de verdade Porque quando há que pintar Vem no céu a eternidade Graças a Deus eu tenho uma morada E por Cristo é preparada De eterna felicidade Música 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 Eu quero ir com Jesus para o céu Eu vou morar com Jesus Meu Senhor No palácio do rei eu quero entrar Eu quero ir, eu não quero brigar Vou morar, vou morar Lá no céu Com Jesus Meu Senhor Vou morar com Jesus Lá no céu Vou morar Lá no céu Com Jesus Meu Senhor Vou morar Lá no céu de luz Pois Jesus Que nos prometeu Que no céu Há muitas moradas Se não fosse Se não fosse assim Eu vou morar Lá no céu Com Jesus Meu Senhor Vou morar Vou morar Lá no céu Lá no céu Lá no céu Lá no céu Vou morar Lá no céu Lá no céu Mesmo que as coisas se mudem E o sol não vai ter sua luz Mesmo que a figueira minta E os seus amos já mais profundos Todavia esperei O Senhor que já me prometeu Em lugar para me descansar Hoje o coração não fará Mesmo que a casa e a bolança Nesta vida de atroz e ilusão Mesmo que me faltem amigos Eu vivo em um barão Mas sempre esperarei O Senhor que já me prometeu Em lugar para mim descansar Dos horas de parar O Senhor que já me prometeu Divino companheiro do caminho Sua presença se doeu ao caminhar E já neste par de toda sombra Pois sinto luz A luz bendita deste amor Fique aqui Senhor Pois já é tarde Te ofereço meu coração Para morar Faz a tua morada Permanente Aceita-o Aceita-o Teu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador se mostrará Não me deixe só pelo caminho O Senhor A ajuda-me A ajuda-me A ajuda-me A ajuda-me A ajuda-me A ajuda-me Fique aqui Senhor Hoje já é tarde Te ofereço meu coração para morar Faz a tua morada permanente Aceita-o, aceita-o, meu Salvador Contigo a jornada se faz gostar Não apelhar de direção que padegará Que nele o mar e as contas ameaçam Sobre elas majestosas cantarão Fique aqui, Senhor, hoje já é tarde Te ofereço meu coração para morar Faz a tua morada permanente Aceita-o, aceita-o, meu Salvador Andei neste mundo sozinho Sempre por nossos caminhos quase apareceu Sem ter o cuidado da alma Mesmo não tendo calma Eu sou o Brasil Vivi uma vida vivida, porém muito sofrida Sem ter a salvação Um dia A minha alma alegra Se alguém me falara De Cristo salvador De Cristo salvador O amor O amor tão profundo Que não é desse mundo E cobriu E cobriu Eu sei Deus Chegando por mim Cantando Cantando Quero dizer Cantando Quero dizer Clavado 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 na larga cruz Todos devem conhecer Este imenso Este imenso amor Em direção Ouvir Ouvir Ouvi a falar de Jesus O autor Da redenção Que desceu Que desceu Lá do céu Teu Teu Pai Enviou Teu Sua Vida Na cruz Para Ser O Salvador Todos devem Conhecer Este Imenso Amor Alguém Que jamais Quis morrer Para Ser O Salvador Eu aceitei o Comite Do Meu Amado Jesus Tenha Ele O Meu Coração E Recebi Sua Luz Agora Alegre Eu Canto Um Hino Em Seu Louvor Agradecendo A Deus Pelo Seu Imenso Amor Todos Todos devem Conhecer Este Imenso Amor Alguém Jamais Quis Morrer Para Ser O Salvador Alguém Jamais Quis Morrer Para Ser O Salvador Amor 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 O Que Você Tens Preparado Para O Dia Do Encontro Com o Senhor Muito Perto Ele Está Para Voltar Deixa Tudo E Aceita O Salvador Você Pode Ser Até Um Melhorário Ter Dinheiro E Comprar O Que Quiser O Dinheiro Só Não Comprar Salvação Porque Hoje Ela É Dada Para Quem Quer Jesus Cristo Um Dia Foi Crucificado Liberteu Seu Sangue Puro Trevidor Deus A Vida Em Pavor Da Nossa Vida E Bem Caro Nos Comprou O Salvador A Vida Ela É Passageira Tudo Passa Depressa Corre E Ninguém vê Tudo Parece Um Sonho Quando A Gente Acorda Tudo Já Se Passou A Vida Ela É Como As Águas Depois Que Ela Passa Não Volta Jamais A Vida Ela É Como As Duves De Forma Depressa E Logo Se Acaba A Vida Ela É Passageira Tudo Passa Depressa Corre E Ninguém Vem Tudo Parece Um Sonho Quando A Gente Acorda Tudo Já Se Passou A Vida Ela É Como As Águas Depois Se Ela Passa Não Volta Jamais A Vida Ela É Como As Nubes Que Forma Depressa E Logo Se Acaba Em Es Número Vida Vida A vida, ela é passageira, tudo passa depressa, corre e ninguém vê. Tudo parece um sonho, quando a gente acorda, tudo já se passou. A vida, ela é como as águas, depois que ela passa, não volta jamais. A vida, ela é como as nuvens, de forma depressa, e logo se acaba. A vida, ela é passageira, tudo passa depressa, corre e ninguém vê. Tudo parece um sonho, quando a gente acorda, tudo já se passou. A vida, ela é como as águas, depois que ela passa, não volta jamais. A vida, ela é como as nuvens, de forma depressa, e logo se acaba. Não há amigo, mais amigo de que o meu, pois este amigo me tirou da escravidão. Não há amigo, mais amigo de que o meu, pois me livrou e me deu a salvação. Agora canto em louvor a este amigo, todo o poder está entregue em suas mãos. Esta canção a Jesus, esta canção a Jesus, eu ofereço, pois lá na cruz, com sua morte nos comprou. Quero falar mais um pouquinho deste amigo, todo o poder está entregue em suas mãos. Só ele agora, só ele agora, é que tem todo o direito, só ele agora, é que tem todo o direito, De nos salvar e condenar a permissão. Agora canto em louvor a este amigo, todo o poder está entregue em suas mãos. Esta canção a Jesus, esta canção a Jesus, eu ofereço, pois lá na cruz, com sua morte nos comprou. Esta canção a Jesus, eu ofereço, pois lá na cruz, com sua morte nos comprou. Esta canção a Jesus, eu ofereço, pois lá na cruz, com sua morte nos comprou. Esta canção a Jesus, eu ofereço, pois lá na cruz, com sua morte nos comprou. Esta canção a Jesus, eu ofereço, pois lá na cruz, com sua morte nos comprou. E vi algemado, por negros pecados, na escravidão, com a vida vazia, sem ter alegria, em plena escuridão. Oh que gosto invenção, quem invade meu ser. Cristo é meu ser. Cristo é minha posta, é o meu viver. Em morte consiste, o destino triste, de ouvir o pecador. É um viajador sem norte, na sombra da morte, em angústia. Seu viver amargo, marcha para o lado, direção ao inferno. Sem crer na cruz, sem crer na cruz, sem crer na verdade. A sua eternidade é lá no fogo eterno. Oh que gosto invenção, quem invade meu ser. Cristo é minha força, é o meu viver. Eu vivi assim, fora do caminho, e com o céu céu. Mas um dia crie, e me converti ao fim. Hoje com Jesus, minha vida é luz, as trevas se pintou. Agora marchando, alegre cantando, para o céu eu vou. O que gosto invenção, quem invade meu ser. Cristo é minha força, é o meu viver. O que gosto invenção, quem invade meu ser. O que gosto invenção, quem invade meu ser. O que gosto invenção, quem invade meu ser. Se eu nunca nunca deixar, Se eu perceber, se eu perceber, O que eu recebi, Andar de cabeça, Errida, Pela missão cumprida, Pela missão cumprida, De Cristo lá nas cruz. Serei, Bem apurado, E caminho troçado, Na minha frente está. Eu vejo, Eu vejo, Uma luz lá no céu, Não está nem um céu, Cristo a mim revelou. Se eu, Se eu, Nunca nos abençoar, Eu quero escutar, Cristo a mim prometeu. Aqui, Neste mundo é vaidade, Mas, na bela cidade, Eu irei descansar. Ali, Numa vida ali, Ali, Não é cheiro de bem, Isso a mim preparou. Então, força justa a vontade Lá na eternidade Cantarei seu louvor Estou alegre porque eu sou feliz Estou alegre porque sou filho de Deus Esta alegria é só Jesus quem dá Se queres ser feliz, aceita-o Eu me tornei um filho de Deus Em um sinal eu derro a minha mão Se tu queres aceitar Jesus agora Para ser feliz como eu, ergue a tua mão Se tu queres aceitar Jesus agora Para ser feliz como eu, ergue a tua mão